A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou ter que comprar uma nova Chapéus Leôncio Proprietário Liquidação de chapéus Brisa do Mar Para a cuca quente Sim senhor, muito legal Quer comprar um boné, garoto? Eu quero uma cartola É claro, aqui tem uma, filho Ei, você chama isso de cartola? Ei, seu pequeno tolo Que legal Vamos experimentar o tamanho O tamanho está joia, mas não encaixa Vamos fazer parar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAZEDOR DE ROSCUS FACACULTÁN Oito e trinta, linha nossa, tenho que correr. Ei, linha para fora! Ei, você, minha cartola! Vamos, vamos! 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 Está despedido? Não entre com a luz acesa. Vamos! 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 Vamos!